Olá, meus queridos amigos! Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite para todos vocês! Começando mais uma pílula inspiradora do Bem Noturna. Luz e paz aí para o seu coração, para a sua vida. Pílula especial, né? Eu falo pouco aqui da questão das Olimpíadas, mas, poxa, não tem como. Eu também sou um torcedor brasileiro. Parabéns à Rebeca Andrade, né? Representando, com certeza, essa parte da nossa população aguerrida, que vence os desafios e acaba que vira um símbolo de toda uma nação que passa pelos seus desafios. Que bom! Não só pela madeira de ouro, mas acho que por toda a trajetória e o que ela acabou hoje representando, principalmente para os atletas mais jovens. Muito lindo, né? Muito lindo mesmo! Mas, enfim, vamos dar sequência. Pessoal, vocês já sabem que podem participar aqui da nossa pílula inspiradora noturna pelo site institutonamaster.com.br E, naturalmente, compartilhando a sua pergunta aqui com a gente. Eu queria, hoje, responder a pergunta da Ana, da Ana Paula, da Andréia, de algumas pessoas aqui ligadas a enfermidades. Cada um conta uma história, mas, mais ou menos, a pergunta é a seguinte. Ricardo, será que as doenças graves já vêm programadas espiritualmente? Inclusive, alguém sugere aqui, fala sobre esse tema no berço ao túmulo. Mas já vamos falar. Mas achei ótimo! Estamos em sintonia, né? Antes de responder, para quem não entendeu, o berço ao túmulo é uma série que vai começar agora, segunda-feira que vem, 6h40 da manhã, preparando para a vida quântica, só com temas ligados a essa parte espiritual maravilhosa. Depois eu falo com vocês, né? Mas o link da inscrição está no banner aqui da pílula. Gente, o que acontece? Quando nós retornamos ao planeta Terra, todos nós retornamos com um plano base reencarnatório. Nesse plano base, algumas coisas já estão determinadas. Seu pai, sua mãe, a estrutura sobre a qual o seu corpo vai se desenvolver, o nosso corpo, e algumas questões básicas da nossa existência, que são as experiências chaves que vão nos colocar em contato com pessoas ou situações para desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver aqui na Terra. Mas é sempre importante lembrar que nós temos livre-arbítrio para lidar com todas as situações, inclusive abrir mão daquilo que a gente prometeu no mundo espiritual, de coisas boas, mas também consertar comportamentos negativos. Você pode cair a ficha estando aqui na Terra, sendo um espírito duro, recalcitrante no mal e se tornar uma pessoa boa, fazendo a sua transição existencial. A doença nada mais é do que uma espécie de carvão que drena as impurezas do corpo físico. Todas as enfermidades, principalmente as mais graves, elas drenam do nosso corpo físico todo o processo psico-moral que foi amealhado no passado e que ainda se faz presente, encharcando pelo espírito normalmente de energias nocivas, e que se são bem vivenciadas na enfermidade, ela depura-nos e nos deixa muito mais leves, em paz e feliz. E é assim que muitas pessoas passam por diversos casos, não só de câncer, como é o caso de algumas perguntas aqui, eu posso falar disso muito bem, minha mãe teve câncer, como também de fibromialgias, de problemas graves cardíacos, de dificuldades crônicas, problemas de circulação, problemas congênitos, problemas de todas as ordens, que acabam fazendo com que a pessoa às vezes conviva com uma determinada dor durante um período da vida muito grande, seja forçada a viver a busca de tratamentos, medicamentos, para trabalhar uma série de situações. Alguns é a humildade, outros a persistência, outros a gratidão pelo corpo, porque negligenciaram o corpo no passado e fizeram o mau hábito dele, hoje pagam esse preço, e outros porque estão aprendendo a desenvolver outras habilidades espirituais. Mas Ricardo, é sempre assim? Não. Tem exceções? Tem. Mas quem sou eu para poder falar das exceções? Só Deus o sabe. Mas, em linhas gerais, o que a espiritualidade deixa claro para nós é que as enfermidades não são por acaso. O corpo está doente porque a nossa alma ainda não está totalmente saudável. Ao passo que, à medida que a nossa alma for ficando saudável, a gente vai adoecer cada vez menos. Bem, dito isso, indo direto ao ponto, uma enfermidade grave é exatamente uma fonte de depuração maravilhosa para o espírito que sabe passar por essa experiência. Então, muitas vezes a pessoa, quando passa pela experiência de uma doença problemática, desafiadora, que envolve a família toda, mas essa pessoa passa com paciência, com muita fé em Deus, fazendo aquilo que dá conta e aprende tudo aquilo que essa enfermidade vai lhe oferecer, essa pessoa se sente mais leve, mais em paz aqui na Terra mesmo. Independente se ela vai melhorar ou não, muitos melhoram aqui na Terra, graças a Deus, e seguem suas vidas. Recentemente, eu conversei com uma pessoa que, graças a Deus, superou um câncer, inclusive atribuindo ao nosso tratamento espiritual um dos pontos-chaves na cura do seu câncer. Não estou entrando em detalhes, estou falando da fala dessa senhora. Fiquei muito feliz por isso, mas, obviamente, fazendo tratamento na Terra. E o mais importante, o câncer, a princípio, não existe mais. Obviamente, está fazendo os exames, vai analisar, mas ela está super bem e agradeceu. Graças a Deus, eu tive esse câncer, porque hoje eu sou um ser humano melhor. Olha que coisa mais linda. Muitas pessoas não vão viver essa experiência, talvez algumas venham desencarnar. Minha mãe, eu posso dar esse depoimento público, porque eu acho que isso pode inspirar muita gente, ela teve um câncer no final da vida física dela, depurou muitas questões. Eu tenho contato com ela e já tive no mundo espiritual, graças a Deus, está muito bem, a despeito de todo o sofrimento físico que ela passou nos últimos dias de vida física dela aqui no planeta. E não é à toa, ela colheu o que ela plantou. Quem não sabe, ela nos ajudou com o projeto das pílulas, fazia muito acolhimento fraterno, sempre foi uma pessoa muito generosa, muito bondosa, sempre me acompanhou nas questões espirituais, sempre me deu apoio junto com meu pai. Então, nada mais justo, sempre amou os animais, nada mais justo do que colher os frutos de uma vida bem vivida, independente dos desafios dela, pessoais que fizeram ela precisar desse processo. Então, a enfermidade grande é desafiadora para todos nós. Uma cegueira, um problema na audição, seja o que for. Mas quando a alma se predispõe a ficar saudável, seja para melhorar aqui na Terra ou quando a gente precisa desencarnar com sabedoria e com leveza para chegar bem no mundo espiritual, se a gente sabe passar por essas experiências, a nossa alma vai agradecer. Tá bom? Mas assim como vocês perguntaram no início, eu vou abordar mais a fundo esse tema semana que vem, na nossa semana da vida quântica, quando eu vou começar a série do Berço ao Túmulo. Vocês já se inscreveram, gente? Não pode ficar de fora. É uma série maravilhosa, maravilhosa, falando de temas ligados à obsessão, reencarnação, nossa ligação com os nossos parentes desencarnados. É muito lindo! O link está no banner da pílula, entra na semana que vem, entra lá no grupo do WhatsApp para a gente mandar todos os detalhes ligados ao nosso projeto da vida quântica e abundante. Um beijo grande para vocês! Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E até breve, até muito, muito breve! Tchau, tchau!